Como que dá greve? Greve? Não, não tem greve. A gente tá aqui numa manifestação pacífica. A gente tá numa paralisação por falta de recursos. A gente, os trabalhadores, os empresários da classe do transporte, tá estagnado. Não consegue mais trabalhar, não sobra recursos pra trabalhar. A gente tá numa movimentação autônoma pacífica. Tá parando os caminhoneiros, os donos de caminhão, as transportadoras, os empregados estão parando por falta de recursos. A gente não tá em greve. Nesse ponto aqui, Ademir, vocês têm quantos caminhoneiros hoje paralisados? A gente tá com a base aqui dos 800 a mil e poucos caminhões. 800 a mil caminhões. Aqui tem poucos caminhões porque a empresa aqui ao lado, a Rua do Maior, cedeu o pátio pra guardar o caminhão. Porque justamente a gente tem medo, medo dos corruptos lá em cima falarem que a gente está em greve. A gente não tá em greve. E caso precisar tirar os caminhões da pista, as empresas estão cedendo o pátio pra gente guardar os caminhões. Digamos assim, esse protesto, qual seria a proposta do governo para paralisar esse protesto? O protesto tá sendo falado várias coisas. A gente tem que abaixar a redução do imposto do diesel. A gente não quer a redução do imposto do diesel. A gente quer a redução dos impostos. Os nossos impostos, os brasileiros, estão super taxados. Só que os brasileiros não estão acordando que eles estão sendo prejudicados. Hoje a gente tá fazendo dor, mas amanhã a gente quer fazer alegria. Os brasileiros estão sendo prejudicados. Eles estão olhando pro umbigo. Enquanto tiver sobrando as coisas, eles não vão olhar, eles não vão vir pra cá. Muitos estão se conscientizando. Tem várias empresas. Tem a JM Transporte, a Rodo Rápido, a Carvalima, a Rodomaior, o Posto Caravajo. Muitos estão ajudando a gente. Vocês estão precisando de alguma doação, algum apoio da comunidade? Mantimentos, o que a população quiser. Mas em especial a gente tá precisando da população aqui.